12 horas 26 minutos, eu quero falar especificamente neste bloco com você que é servidor público da Seduc e da Suzã. Mas por que Amaral? Porque eu tenho certeza que você já tem o seu Avancar, portanto só falta desbloquear meu amigo. Faça o desbloqueio ligando para 0800 046 4620 e tenha todas as vantagens que só Avancar traz para você. Enquanto o Amaral fala com os funcionários da Suzã e da Seduc, eu falo com você colaborador das empresas privadas que também já receberam os seus Avancar, os seus cartões de antecipação salarial. São até 20% do seu salário que são antecipados todos os meses sem juros. Olha só que coisa boa, desbloqueia o seu cartão e ative-o. Você que é micro empresário, médio empresário e grande empresário também não perde essa oportunidade não e adquira o mais rápido possível a sua maquininha do cartão Avancar. Ela é muito mais barata que as maquininhas das outras bandeiras e também aceita Visa, Mastercard, Credicard, todos os cartões de crédito que estão aí pelo mercado. Então compre logo a sua maquininha Avancar, adquira logo a sua maquininha Avancar e faça parte da nossa rede de estabelecimentos que é enorme. Tem tudo, viu gente? Você que tem o cartão aí em casa, está precisando fazer o mercado, está precisando abastecer, botar gasolina até salão de beleza. Dorme no ponto não. Pega o seu cartão Avancar, desbloqueie pelo 0800 046 4620 e ative-o porque com a Avancar você só tem a ganhar, Amaral. Bacana, 12 horas 27 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. É sempre bom contar com você que está aí do outro lado, com a sua participação no programa. Agora nós vamos trazer informações neste momento sobre a janela de matrículas e transferências na rede pública de ensino. Os detalhes você acompanha comigo na tela. A empresa de tecnologia da informação do Estado, Prodan, está disponibilizando estrutura e pessoal para matrículas e pedidos de transferências na rede pública de ensino estadual e municipal. A Prodan solicita que os serviços sejam feitos online para agilizar e trazer comodidade aos pais e alunos pelo site www.matriculas.am.gov.br. Quem não tiver computador em casa pode procurar as unidades escolares em busca de apoio para fazer todo o processo. Tudo bem, tem que ficar atento. São 12h26. 28, 28. Dois minutinhos para encerrar o programa da comunidade. A gente quer agradecer a você que está na Zona Norte de Manaus, o pessoal da Cidade Nova que não perde uns programas sequer. Aquele abraço especial, você tinha um abraço também para mandar para alguém, né? Eu quero mandar um abraço muito grande para o meu querido Adriano para a gente ir lá. Tem mais alguém, Amaral? Deu certo, né? Deu certo, Amaral. Quero mandar um beijo também, muito especial para o Águia que tem assistido o programa agora e assiste todos os dias. Um grande beijo. Bacana, assim a gente encerra mais uma edição do Agora agradecendo sua audiência e participação. Amanhã tem muito mais. Ainda bem, amanhã tem mais. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã, viu? A gente se vê amanhã, viu?